Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou mostrar pra vocês a compra que eu fiz em uma distribuidora de papelaria lá de São Paulo, essa loja chama Paris, desculpa, gente, a loja chama VPA Atacadista, ela fica na rua Cheers 550 na região Paris de São Paulo, essa loja ela só aceita quem tem CNPJ pra comprar, então você precisa fazer primeiro cadastro e eles, a primeira compra é no mínimo de 300 reais, tá? Eu vou mostrar pra vocês todos os produtos, vou falar um pouco da loja, de como funciona a questão da compra e tudo mais, espero que vocês gostem, deixa um monte de joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá ver esse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu vou dar uma dica de que comigo não deu muito certo, apesar de que foi um erro pequeno. Logo que eu cheguei na loja, primeiro que eu fui pra 25, é, primeiro que eu fui pra loja e eu achava que eu tinha que levar um carrinho daqueles que carrega a caixa com uma bolsa daquelas enormes que eles vendem lá na 25 de março, aquelas sacolas de jeans, mas lá dentro da loja da Paris, eles colocam tudo em caixa, eles encaixotam muito bem, tá vendo? Então eu tô com a caixa aqui, pra vocês verem, então não teria necessidade de eu ter comprado nem o carrinho, que é aquele que puxa, e nem a bolsa jeans, então eu já tô dando a dica pra vocês não errarem igual eu errei. A segunda dica, você tem que chegar na loja, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o seu cadastro, então você vai ali no setor de clientes e faça o seu cadastro do seu CNPJ. Por quê? Eu já tinha feito pelo site, que eles têm um site, vou deixar as informações aqui embaixo na descrição do vídeo certinho, porém quando eu cheguei lá, tinha um senhor na entrada, né, colocando álcool em gel e perguntando se você tem CNPJ, porque se você não tem, você nem entra, né, porque não pode comprar, é somente quem tem CNPJ. E eu perguntei pra ele, eu falei, eu te passo o CNPJ logo que eu chego, ou é na hora que eu estiver comprando? Ele falou assim, você já tem cadastro? E eu falei, eu só fiz pelo site, porque pelo site você faz o cadastro pra você ver os valores, e se caso você quiser comprar, porque tem como comprar também. Então ele falou, não, não tem problema, não precisa, faz a sua compra, e a hora que você chegar no caixa, a menina te manda aqui no setor do cliente, é rapidinho. Falei, beleza. Daí, fui lá, fiz toda a compra, eu cheguei lá 8 horas em ponto, que é o horário que eles abrem, tá? Eles abrem 8 horas. Então eu cheguei lá 8 horas em ponto, fiz essa pergunta, fui lá fazer minhas compras. Daí, fiz toda a compra, não gravei vlog lá dentro da loja, porque não tinha como, gente, eu tinha que me concentrar, e tinha que terminar pra eu poder voltar, porque o horário de excursão tem, os ônibus de excursão, né, como eu fui de excursão, tem horário certinho. Então, fiz a compra, quando eu cheguei no caixa, e os caixas são, tem muita gente, e cada carrinho é virando a esquina, é aquele carrinho assim, ó, lotado, porque o pessoal não vai até lá à toa, né, vai realmente pra comprar. E a hora que chegou a minha vez, a mulher disse, não, meu bem, você primeiro tem que passar no setor do cliente, não tem como eu passar a sua compra. E tinham mais carrinhos atrás de mim, ou seja, ela colocou o meu carrinho de lado, pôs um papelzinho de reservado, e eu fui pra central do cliente, pra fazer o cadastro. O cadastro é muito rápido, não demorou cinco minutos, porém, os caixas não vai ficar esperando você fazer isso. Já foi passando pro próximo cliente, então eu tive que voltar pro final da fila. Daí eu achei, assim, um pouco chato, sabe? Porque eu já tinha esperado a fila, eu tive que esperar tudo de novo. Então, foi uma coisinha um pouquinho chata que aconteceu, mas, se você assistir meu vídeo, você já sabe que você tem que ir primeiro na parte do setor do cliente. Sem blá blá blá, vamos começar então? Ó, as informações da loja, eu vou colocar aqui, ó, vocês dão um print aí, mas também eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Telefone e tudo mais. Esse vídeo não é parceria, poderia ser, lógico que poderia, mas não é. É mais pra mim ajudar vocês a informar. Vou começar a pegar os produtos, os valores vão aparecendo na tela, porque se eu for ficar pegando produto e olharam na notinha, vai demorar uma eternidade. Então, vamos lá. Vou começar aqui mostrando pra vocês que eu comprei muitos papéis que é crepom. Porque, gente, minha papelaria tava assim, pouquíssimas coisas de papelaria. Então, fui lá realmente pra colocar bastante coisa, que é o que o pessoal vem procurando. Então, comprei esse verde. Cada pacotinho desse vem 10, tá? Vem 10 rolos. E cada rolo tem 48 centímetros por 2 metros, tá? 10, então, comprei verde, azul. Deixa eu ver onde que eu vou pôr, porque depois, gente, eu vou ficar aqui que eu não vou conseguir me mexer. Vou pôr aqui atrás. Daí, comprei verde escuro, vermelho, rosa, branco, preto e amarelo. Então, foram esses os papéis que eu comprei, papel crepom. Daí, gente, comprei caderno. Esse caderno aqui é capa dura, tá? Vem 96 folhas, ele é de uma matéria. E vem 4 cadernos aqui, ó, nesse montinho. Daí, eu comprei uma capa, assim, meio que de super-herói. Eu acredito que as 4 capas são iguais. Pelo que eu tô olhando aqui, as 4 são iguais, tá? E ele é da marca Cajoma. Eu acho bom essa marca, já ouvi falar. Continuando com o caderno, eu comprei... Esse daqui também é da mesma marca, também tem 4, mas numa capinha, assim, mais fofinha, cor de rosa, com ursinho. Nas mesmas especificações que o outro, porém, rosinha. E vem 4 também. De uma matéria, gente. Daí, pasta. Eu peguei essa pasta aqui, que ela vem com um grampo de plástico. Não sei se vocês já viram, que é aquele grampinho que fecha no meio, daí a folha com dois buraquinhos. Aqui tem 10 pastas. Ela é de papel, né? Papelão. E ela é preta. Então, 10 pastas preta com os elastiquinhos aqui. Os grampos, na verdade. E também, de pasta, eu peguei essa daqui, que vem... Também vem 10. Ela é transparente. É da marca Kass. Essa marca Kass é K-A-Z. É a marca própria deles. Então, acho que 80% da loja é dessa marca. Tem as outras marcas, Faber-Castell, Bic, Léo e Léo, eu não vi nada. Eu acho que eles não vendem Léo e Léo. Não achei nada. Mas tem muita coisa, ó. Dessa marca. Bastante mesmo. E é o produto mais em conta. Porque é a marca própria. Daí, então, essas pastas. É o tamanho normal, de 332x232. 20x30, né? Só que um pouquinho maior que o tamanho da Transfit. Tem os elastiquinhos. Ela é transparente. E o elástico é branco. Ó, vocês vão ver bastante coisa dessa marca. Aí, eu comprei esse marca-texto, ó. Que é dessa marca própria deles. Vem 12 unidades aqui, nessa caixinha. E só que aí, claro, que eu vou vender unitário, né? Depois eu vou colocar no potinho, tudo certinho. Calculadora, se eu não me engano, eu peguei uma só. Depois eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que foi uma só. Eu peguei essa menorzinha, que é a comunzinha. Até hoje, eu não tive nenhum pedido de calculadora. Mas se tiver, eu tenho agora. Agora tem uma calculadora. Esses negocinho aqui, ó. De etiqueta pra colocar no caderno. Vem 10 etiquetas. Também essa daqui é da marca deles. Aí tem uns bichinhos, uns dinossaurinhos coloridinhos. Pra se quiser colocar, sabe? Com o nominho da criança. Gente, a loja é do lado de uma escola. Então, provavelmente, vai ter uns pedidos aí, né? Peguei esses fitilho. Esses daqui é coloridinho, ó. Um paquinho inteiro de fitilho pra presente. Esses daqui, provavelmente, eu vou usar na loja mesmo pra fazer presente. Mas, os que eu não usava, vou deixar fechadinho. Se precisar vender, venderei. Vem 10 unidades. Eles têm 5 milímetros por 50 metros cada um. E vem 10, né? Sortidinhos. Eu preferi pegar sortido, porque não é uma coisa que as pessoas vêm pedindo pra comprar. E daí eu tenho todas as cores. Esse daqui, será que eu peguei um só? Também não sei, porque as coisas estão todas jogadas aqui na caixa. Comprei esse estilete. Estilete é o comum mesmo, que todo mundo usa, o larguinho. E ainda vem um... Poxa. Um tubo de lâmina. Tem algumas lâminas aqui, ó. Pra pessoa trocar depois. Então, o estilete com o tubo de lâmina. É de 18 milímetros a lâmina. Peguei um bloquinho desse, que vem 5 pacotes. Vem 50 folhas cada. É de promissória. É coisinho de promissória. Também marca própria, ó. Marca própria deles. Peguei régua de 30 centímetros. Ó. Esse pacote aqui vem 10 também. 10 unidades de réguas. De 30 centímetros cada uma. E ela é transparente. Gente, lá tem uma variedade gigantesca. Por exemplo, cada paredão assim, cada corredor é um produto. Então, por exemplo, o corredor de régua, só tem régua. E é régua de tudo quanto é tamanho, cor, formato, marca. Vocês não tem noção. É coisa de doido mesmo. Tem de tudo, gente. De tudo. Você fica piradinho. Aí eu peguei dessa tesoura aqui, também da marca deles. Que eu achei ela um pouquinho reforçada. Eu gostei dela. Essa daqui já não sei se serve muito pra criança. Apesar de que ela não tem ponta fina, não. Ela é uma pontinha coisadinha assim, ó. Porque eu comprei, eu tenho aqui na loja da marca Léo e Léo. Só que eu achei elas meio fraquinhas, sabe? Inclusive, esse dia dei uma pra minha filha brincar. Não durou 5 minutos. Já quebrou. Daí eu resolvi pegar, então, dessa daqui. Comprei 3, ó. Dessa outra diferente. Porque aí a pessoa pode escolher, né? Se ela quer a mais churrebinha ou a melhorzinha. Comprei esse kit de pincel. Esse daqui é o pincel número 2. Também é marca própria deles. E vem 12 unidades. Daí esse daqui pensei em vender separadamente, né? Porque não sei se alguém vai querer comprar tudo isso de pincel. Mas, tipo, pôr num copinho e vender separado, né? Que eu acho que vai ser melhor. Se a pessoa quiser o pincel, não precisar comprar tudo. Comprar um só. Daí só comprei esse tamanho. Mas tudo que eu tô mostrando pra vocês é o que eu falei. Tem um paredão lotado. Então, você vai encontrar de tudo quanto é tamanho, cor, estilo, marca, tudo. E, gente, eu conheci essa loja através de um vídeo aqui do YouTube. E eu não lembro o nome do moço que fez o vídeo. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Caso vocês quiserem ir lá assistir. Mas depois de terminar o meu vídeo. E não esquece de dar o seu joinha aqui, tá? Bom, peguei o quê? Giz de cera. Eu peguei dessa marca da Acrilex. Porque eu sei que é boa. E, assim, eu procurei pegar coisas boas e coisas mais em conta, sabe? Porque aí a pessoa vai poder escolher se ela quer o mais caro ou o mais barato. Podemos dizer assim. Então, vem seis unidades. Cada uma dessas caixinhas vem seis. E aqui tem doze. Nesse pacotinho fechado. Doze. Doze giz. Eu acho que é 24 gramas o giz, tá? Daí vem seis cores cada caixinha dessa. Lápis de cor. Peguei esse daqui da Bic. Que é aquele lápis de cor triangular. Vem doze cores em cada caixinha. E aqui tem seis caixinhas nesse pacote. Seis caixinhas de lápis de cor. Eu acho que Bic é uma marca boa. Não chega a ser uma Faber-Castell. Brincadeira, gente. Eu não sei certinho qual que é o melhor. Acredito que seja Faber-Castell. Mas esse daqui é bom também que eu já usei. Eu gostei dele. E eu peguei um mais baratinho. Que eu ainda vou mostrar pra vocês. Peguei um pacote, gente. Dessa caneta Bic. Bic Cristal. Eu não sei se eu vou vender ela do jeitinho que tá aqui. Ó. Esse pacote aqui. Ele vem 24 unidades. Que são seis peques de quatro unidades sortidas. Assim, ó. Tá vendo? Cada um desse. Vem quatro cores. Eu não sei se eu vou vender assim. Ou se eu vou vender elas soltas. Mas eu acho que é assim. Porque aí, se não, qualquer coisa. A pessoa só vai comprar o rosa. E as outras vai ficar sobrando. Essa caneta fez muito história na minha infância. Eu amava. Coloridinha. Tudo. E dessa daqui eu não tinha nenhuma aqui ainda. Eu só tenho as Bic. Azul e preta. Então, eu achei legal comprar uma coloridinha. E aqui vem seis, então. Da marca Bic. Eu achei ótimo essa caixinha. É Bic Cristal, né? Peguei borracha. Eu já tenho algumas borrachas aqui na loja. Mas a que eu comprei era de uma marca muito baratex. E a borracha esfarela toda. Então, eu falei. Eu vou pegar uma melhor. Que é essa. Ui, meu Deus. Derrubei. Que é dessa marca. É da marca própria deles. E ela vem com a capinha, ó. E ainda, eu nem tinha visto. Mas são coloridas, ó. As capinhas. Coloridinha. Aqui dentro vem vinte e quatro. Vinte e quatro borrachas. Vinte e quatro unidades. Nessa caixinha deles, ó. Vinte e quatro unidades. Durex. Comprei durex. Desse menorzinho, fininho, ó. Ele é desse tamanho aqui, ó. Não sei se dá pra ver certinho. Ele é dois milímetros por trinta metros. E aqui, nesse saquinho, vem dez. Eu achei ótimo também. E é da marca Eurocel. Ó, guache eu também peguei da Acrilex. Porque eu sei que é uma marca boa. É, peguei só dois. Porque o guache, eles não tinham pacotes fechados. E vem seis pacotinhos em cada um. De quinze ml cada. Então, eu comprei dois. Porque eu já tinha alguns aqui na loja. Acho que eu tenho dois. Então, eu falei, vou pôr só mais dois. Que já tá ótimo. Peguei glitter. Esses pequenininhos, assim, que a criançada ama. Glitter escolar. Vem doze unidades aqui dentro. E ele veio, eu comprei sortido. Lá também tinha uns pacotinhos, assim, só de uma cor, só de outra cor, só de outra cor. Mas eu achei que o sortido já tá ótimo, tá excelente. Não precisava mais. Eu acho que eu comprei dois. Aqui, dois mesmo, ó. Dois glitter sortidos. Tem mais um caderno aqui. Que eu peguei. De desenho, ó. Caderno de desenho. E vem três, quatro, cinco. Vem dez cadernos com quarenta e oito folhas cada um. Tamanho comum mesmo. E a capa não é dura, tá? A capa mole. Esse pacotinho fechado. Caderno vende bastante aqui. Na loja, o pessoal pede bem. Caderno de desenho. Panetinha, gente. Eu peguei essa mais baratinha. E eu acho que eu peguei uma mais. Tô olhando aqui na caixa. Eu acho que eu peguei uma melhorzinha. Eu não tô lembrada. Eu peguei essa aqui da marca deles, ó. Da marca Kass. E vem seis cores em cada um. E aqui dentro tem doze estojinhos de canetinha. Doze estojinhos de canetinha. Com seis cores em cada um. Peguei essas cartelinhas de dinheirinho. Que eu amava brincar com isso, né? Não sei vocês. Mas peguei algumas cartelinhas, ó. De dinheirinho. Pra criançada. Comprar. Acho que eu peguei seis, cinco. Cinco cartelinhas de dinheirinho. Eles vêm pra destacar. E vem cinquenta notas. Em cada saquinho desse. Comprei alguns livrinhos de colorir. Que vêm com giz. Ó. Assim, ó. Três, na verdade. Um do Peter Pan. Que vem com giz. Um da Cinderela. E um do Pinocchio. Vem com uma caixinha de giz. E um lápis de cor. Muito bonitinho. Muita graça. Comprei um pacote de clips. Também pra colocar pra revender. Mas individual. É o tamanho comum mesmo do clips. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês. Não sei se vai tá tudo solto. Ah não, tá no saco. Ó. Olha a quantidade de clips. É o tamanho comum. Na verdade ele é um pouco menor. Parece que o comum. Mas dá pra usar. É tamanho dois. Vem setecentas e vinte e cinco unidades. É clips. É clips. Muitos clips. Também temos clips agora nessa loja. Fita crepe. Comprei esse pacotinho aqui que vem cinco. Dezoito milímetros por cinquenta metro. É dessa marca. Coretec. Não conheço. Mas acredito que seja boa. Cola branca. Comprei da marca deles. Cas. Com doze unidades. Eu tenho aqui na loja. É aquela... Bastão. Da Leo e Leo. Mas eu achei legal comprar dessa daqui também. Ela tem quarenta gramas. Tem um aplicadorzinho. Ó. Aqui. E a colinha branca mesmo. Daí eu peguei essa outra canetinha aqui também. Que é da Compactor. Ela tem a ponta dois ponto zero. E tem doze unidades em cada saquinho. E veio cinco caixinhas aqui dentro. Tem cinco caixinhas. Diz que é lavável. Essa marca eu já conheço. Que eu já comprei pra pequena. E eu gostei. Durex. Eu comprei também desse grosso. Fita larga, né? Que a gente fala. Da Eurocel. Quarenta e cinco milímetros por quarenta metros. E vem quatro rolos aqui também, ó. Quatro rolos de fita larga. Corretivo. Eu comprei dessa marca Mercur. Eu já usei. E eu acho bom. Na escola eu acho que eu tinha dez. Vem seis unidades na caixinha. E cada um vem dezoito ml. Corretivo normal. Ah, vem. Achei mais uma calculadora, gente. Foram duas, então. Daí eu comprei esse kitzinho aqui. Que eu achei que tava num preço legal. Que também é da marca deles. Que é lápis de cor. E vem uma cola. Um apontador. E uma borracha. Tudo da marca deles, tá? Daí aqui vem quatro kitzinhos. Com esse kit escolar. Que aí já fica fácil, né? A pessoa já compra o kit. E já tem tudo. O lápis, o kit de lápis de cor. Tem doze unidades. Tá? E vem dois lápis preto também. Ó, vem doze lápis de cor. E dois lápis preto. Muito bom. Achei ótimo esse kit. Tem mais um guache. Que eu falei que era dois. Mas são três. E daquela etiquetinha de caderno. Eu peguei duas do monstrinho. Que tem mais uma aqui. E duas dessas bonequinhas. Duas dessas bonequinhas coloridas. Então, são quatro etiquetinhas de caderno. Comprei massinha, gente. Massinha. Massinha é um negócio assim. Que o pessoal pede bastante. Eu comprei da marca deles também. Cas. E vem seis cores em cada caixinha dessa. E esse kit tem três, seis, doze. É isso? Doze unidades do kitzinho, ó. O kitzinho deles de massinha. Nossa, tô sentindo um cheirinho gostoso. Será que é do kit? Massinha, gente. Massinha é um negócio sério. E daí eu comprei lapiseira da marca Bic. Que eu sei que é uma marca boa. Essa daqui vem... Não entendi. Ah, vem doze lapiseiras. Doze lapiseiras, ó. Só que aqui eu não entendi por quê. Ah, grátis duas. Duas são de grátis. E só que esse aqui não é o kit, né? Eu vou tirar daqui. Vou vender solta. Porque eu comprei também da Léo e Léo. Uma caixinha de lapiseira. E eu achei que a qualidade não é tão boa. Essa daqui também é 07. E a outra também é 07. Porque eu já tenho grafite 07. Então, eu comprei 07. Mas pra frente eu coloco mais variedades. E aí vai ficar... Vai ficar uma... Numa condição melhorzinha. E a outra... Ó, ela é bem bonitinha. É mais reforçadinha que a outra. Bem bonitinha com glitter. Tem uma borrachinha aqui em cima. Eu achei bem bonita. Pra ter aí pelo menos uma variedade, né? Pra pessoa poder escolher. E por último, gente. Ai, eu comprei... Artolina. Esse pacote... Artolina. Se eu não me engano, são 100 unidades. É pesado. Bem fechadinha. Assim, lá a loja também tava fechada. Eu espero que seja branca, né? Porque lá tava escrito que era branca. Eu espero que seja branca. Aí eu abro agora. É preta. Né? Não. É branca mesmo. A pessoa deixa pra olhar em casa, né? E é isso, gente. Esse daqui é o pacote de folha sulfite. Ô! Ah, folha sulfite eu tentei comprar. Porém, ele só tinha um de caixa fechada. E a caixa da folha sulfite era muito cara. E eu não tinha me programado pra comprar a caixa. Eu tinha pegado e colocado no carrinho quatro pacotes que tava lá solto. Eu imaginei que pudesse comprar. Era quatro e pouco cada um. Só que aí chegou no caixa e a mulher falou Ah, esse sulfite aqui não vem de separado. É só a caixa fechada. Falei, poxa vida. Então, a folha sulfite vai ter que ficar pra próxima. E é isso, gente. Daí, essas foram as minhas compras de papelaria aqui pra loja. Vocês viram aí todos os valores que eu deixei especificado aqui embaixo. Vou pôr aqui na tela também o total que eu gastei de tudo. Pra vocês terem uma noção da quantidade que eu comprei. E da quantidade e o valor que ficou. Algumas coisas que eu não comprei, como apontador, lápis de escrever. Eu já tenho aqui na loja, entendeu? Então, por isso que eu não comprei. Porque eu já tenho. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau! Tchau!